O candidato republicano à presidência, Donald Trump, disse num podcast na última quinta-feira que estudantes que se formam em universidades dos Estados Unidos deveriam receber um green card para permanecer no país. Durante o podcast All In, apresentado por investidores de tecnologia do Vale do Silício, o apresentador Jason Calacanis disse a Trump que os Estados Unidos precisam reter legalmente mais trabalhadores altamente qualificados, uma questão importante para a indústria de tecnologia. Durante o podcast, o apresentador perguntou se Trump prometeria conceder um green card para aqueles que se formam aqui nos Estados Unidos para poderem ficar no país e trazer mais talentos para a América. Trump então respondeu que promete, pois concorda que quem se forma em uma universidade americana deveria ter um green card para se manter por aqui. Mas, durante a entrevista, não ficou claro se Trump se referia a todos os estrangeiros, incluindo aqueles que vieram para os Estados Unidos ilegalmente, ou que ultrapassaram a validade de seus vistos, ou ainda apenas aqueles com vistos de estudante. Questionada, a campanha de Trump afirmou em comunicado que, apenas após um processo de verificação detalhado, os graduados mais qualificados que possam fazer contribuições significativas para a América poderiam ficar. . . . .